A partir de amanhã, 1º de fevereiro, começa a valer o novo valor do salário mínimo, que foi reajustado em janeiro. Vamos a São Paulo. Raquel Sets traz os detalhes pra gente. Raquel, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. O novo valor do salário mínimo foi fixado em R$ 1.045. Essa medida provisória do governo altera uma outra MP publicada no dia 31 de dezembro do ano passado que passava o salário mínimo de R$ 998,00, que era o valor de 2019, para R$ 1.039. Isso dava um aumento de 4,1%, que era a projeção da inflação. Só que aí, no dia 10 de janeiro, o IBGE divulgou o índice oficial acumulado, que ficou em 4,48%. Portanto, o reajuste do valor do mínimo ficaria abaixo da inflação. Com essa nova medida publicada hoje no Diário Oficial, isso foi corrigido. O salário mínimo serve como base para a remuneração de 49 milhões de trabalhadores, segundo o DIESE. Além disso, ele é usado como valor mínimo para aposentadoria, pensão e benefício de prestação continuada. Renata. Obrigada, Raquel, pelas suas informações. Obrigada, Raquel. Obrigada, Raquel. Obrigada, Raquel.